Olá, tudo bem com você? Eu sou Caio Oliveira e você está no Satélite 9. E a notícia de hoje é... O astronauta Alan Bean, quarto homem a pisar na Lua, morreu neste sábado, dia 26, aos 86 anos de idade. Ele estava em um hospital em Houston, no Texas, segundo informações da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Bem fez parte da missão Apolo 12, que realizou a segunda aterrissagem lunar na história em 1969. E se transformou no quarto homem a pisar no satélite após Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Pete Conrad. Alan era o homem mais forte e amável que já conheci. Ele era o amor da minha vida e sentirei sua falta. Um nativo do Texas, Alan morreu pacificamente em Houston, rodeado daqueles que o amavam. Disse nessa nota Leslie Bean, esposa do astronauta durante 40 anos. Uma vez, Alan disse... Eu lembro de uma vez olhar para a Terra e começar a pensar... Puxa, isso é lindo! Então eu disse para mim mesmo... Pare de besteiras e vá recolher pedras. Achávamos que a reflexão não era produtiva. Alan Bean, para a revista People, em 1981. Tenha uma boa viagem até as estrelas, Alan. Eu fico por aqui. Se você gostou, inscreva-se no canal se não é inscrito. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja relevante aqui no universo YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.